Começa na próxima semana o prazo de inscrições para o sistema que oferece cursos técnicos de graça. São mais de 289 mil vagas em cursos profissionalizantes. E veja também, médicos formados no exterior fazem prova de revalidação do diploma neste domingo. E veja ainda nesta edição do NBR Notícias. Durante o Mundial, 17 mil atendimentos de saúde foram feitos dentro e fora dos estádios. A cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, agora é um bem cultural brasileiro protegido por lei. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Começa na segunda-feira o prazo para inscrições em cursos técnicos de graça. A data limite vai até o dia 25 de julho. O cadastro deve ser feito pelo SISUTEC, o sistema de seleção unificada para cursos técnicos, que nesta edição vai oferecer mais de 289 mil vagas. Hoje, os pratos aprendidos na aula de técnico em cozinha foram galinha com pequi e uma torta de milho paraguaia. Eustáquio é um dos alunos. Concluir o curso, né? E dar seguimento ao meu trabalho, que eu gosto muito, e as técnicas, que é muito importante, e seguir em frente. Fabiana também é aluna do curso técnico em cozinha e já faz planos para o futuro. Ah, eu pretendo fazer a graduação daqui um ano, dois anos, no máximo, e abrir um restaurante mais para frente, daqui uns três, quatro anos. Esses alunos já estão quase concluindo o curso de técnico em cozinha numa instituição de ensino em Brasília, pelo SISUTEC, o sistema de seleção unificada para cursos técnicos. E para quem se interessar, mais oportunidades vão se abrir. Na segunda edição do SISUTEC deste ano, vão ser oferecidas mais de 289 mil vagas em cursos técnicos em todo o país. O número é 20% maior do que o oferecido no mesmo período do ano passado. Nós estamos falando de um crescimento importante. 20% do crescimento do número de vagas em relação ao meio do ano passado, já demonstra um esforço que está sendo feito no país, no sentido de ofertar mais vagas de educação profissional. Se nós considerarmos os números totais do Pronatec, nós temos mais de 2 milhões de matrículas em cursos técnicos, o que demonstra exatamente um avanço em relação a essa questão da educação profissional e tecnológica, especialmente de cursos técnicos de nível médio. A maior parte das vagas do SISUTEC, 85%, são para quem fez o ensino médio na rede pública de educação ou foi bolsista na rede privada. Para participar da seleção, é preciso ter feito o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, e não ter zerado a prova de redação. O país necessita não só da formação de profissionais de ensino superior, mas também de profissionais no nível técnico, que é tão importante quanto o nível superior para todos os setores do país, seja o setor de serviço, seja o setor da indústria, seja o setor da agricultura, eles necessitam dessa formação técnica. Precisamos valorizar cada vez mais os cursos técnicos do país, que são relevantes para que a gente possa avançar exatamente naqueles setores que necessitam de mão de obra qualificada. Só lembrando que os cursos técnicos são de graça e as inscrições devem ser feitas entre os dias 21 e 25 deste mês pela internet no endereço do SISUTEC. E os estudantes que ainda não foram pré-selecionados na primeira e na segunda chamada da Política Nacional de Acesso ao Ensino Superior em universidades particulares, podem participar da lista de espera. O prazo tem início na segunda-feira, dia 21, e vai somente até terça-feira, dia 22. Para participar da lista de espera, o candidato deve acessar a página do Ministério da Educação. A lista de espera será única para cada curso e turno. Para concorrer às bolsas integrais, o candidato deve comprovar renda familiar bruta mensal por pessoa de até um salário mínimo e meio. Para as bolsas parciais, a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa. A presidenta Dilma Rousseff recebeu na manhã desta sexta-feira a visita oficial do presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso. Entre 2008 e 2012, o intercâmbio comercial entre Brasil e União Europeia aumentou quase 17%. O encontro foi no Palácio da Alvorada e durou por volta de uma hora e meia. Em fevereiro deste ano, na sétima cúpula Brasil e União Europeia, em Bruxelas, na Bélgica, os dois presidentes se comprometeram a reforçar vínculos econômicos e comerciais entre o Brasil e o bloco europeu. O português José Manuel Durão fica no cargo de presidente da Comissão Europeia até o fim deste ano, já que foi nomeado por quatro anos para a função desde 2010. O intercâmbio comercial Brasil-União Europeia cresceu 16,9% entre 2008 e 2012, passando de cerca de US$ 82 bilhões para quase US$ 97 bilhões. Nesse período, as exportações brasileiras cresceram 5,4% e as importações 31,8%. A Comissão é o órgão executivo da União Europeia, bloco político e econômico formado por 28 países. É o principal parceiro comercial do Brasil enquanto bloco. E compra do país, na grande maioria, produtos básicos, como grãos e minério. Já o Brasil importa principalmente produtos manufaturados. E a presidenta Dilma Rousseff e a ministra da Cultura, Marta Suplicy, divulgaram nota lamentando a morte de João Ubaldo Ribeiro. O escritor faleceu nessa madrugada vítima de embolia pulmonar. De acordo com a presidenta Dilma Rousseff, a literatura brasileira perde um grande nome. Já a ministra da Cultura afirmou que a obra de João Ubaldo Ribeiro foi premiada e reconhecida dentro e fora do Brasil e alcançou diferentes linguagens, como o cinema e a televisão. João Ubaldo Ribeiro era escritor, jornalista e roteirista. E ocupava uma cadeira na Academia Brasileira de Letras desde 1993. O escritor ganhou o prêmio Camões de 2008, um dos maiores para autores de língua portuguesa. O Ministério da Integração Nacional liberou R$ 3,4 milhões para Natal, capital do Rio Grande do Norte. Os recursos vão ser usados em ações de socorro às vítimas e também na recuperação de serviços essenciais na região atingida pelas fortes chuvas do mês de junho. O prazo de execução das obras é de um ano. A cidade de Natal teve a situação de emergência reconhecida depois dos deslizamentos de terra que destruíram e interditaram mais de 100 casas no bairro Mãe Luíza, na capital potiguar. A primeira fase do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, expedidos por instituições de educação superior estrangeiras, será neste domingo, dia 20. Com 110 questões de múltipla escolha, a prova objetiva será aplicada no período da manhã e a prova discursiva à tarde. 2.151 médicos devem fazer o exame. Os aprovados nesta primeira fase serão avaliados também quanto às habilidades clínicas em situações reais de atendimento médico. A prova será nos dias 27 e 28 de setembro em Brasília. Para mais informações, basta acessar o site do Ministério da Educação. Foi fixado em 1.014 reais o piso nacional dos agentes comunitários de saúde e também dos agentes de combate às endemias. Esses profissionais atuam nas ações e serviços de vigilância em saúde e combate a doenças, como a dengue. O repórter Leandro Alarcon acompanhou um dia de trabalho dos agentes comunitários de saúde no Distrito Federal. A agente comunitária de saúde visita casa por casa. Um trabalho que exige perseverança. Bate uns três vezes, não atender, a gente vai para a próxima. Quando finalmente consegue encontrar alguém em casa, a agente de saúde entra e sai à procura de focos do mosquito da dengue. Nessa casa, ela não achou nada. Dúvida, senhora, então, não tem? Tem não, está tudo certinho. Então, está tudo de parabéns, então. Já nessa... Aqui está em estágio de larva, está vendo aqui assim, ó? Aí, ó, mais aqui assim na frente já tem uma pupinha já. A pupinha, quando ele está assim já, tipo uma bolinha. Aí daqui vai demorar uns dois dias já para virar um mosquito. O trabalho é reconhecido pela população. É importante, senão já tinha morrido muita gente. É importante demais o pessoal cuidar da dengue. E está matando gente, né? E para garantir que o trabalho realizado pelos agentes comunitários de saúde continue sendo feito com qualidade, foi sancionada uma lei que determina um piso salarial para a categoria de R$ 1.014,00, uma reivindicação antiga desses profissionais. Essa é uma luta da categoria do Brasil todo, né? Já há muitos anos que a categoria luta por um piso salarial, né? Para que as prefeituras, os estados possam respeitar uma remuneração mínima para os servidores. Hoje, são mais de 260 mil agentes que atendem 5.431 municípios. A lei que determina o piso salarial desses profissionais estabelece também as diretrizes dos planos de carreira dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias. A legislação também proíbe a contratação temporária ou terceirizada de agentes comunitários de saúde, exceto em casos de combate a surtos epidêmicos. Identificar, reconhecer e incentivar experiências educacionais que promovam a cultura de direitos humanos. Esse é o objetivo de um prêmio que está com inscrições abertas até o dia 27 de agosto. Podem se inscrever instituições vinculadas à educação e à cultura, como secretarias de educação, escolas, universidades, sindicatos e igrejas. Serão distribuídos R$ 100 mil aos vencedores, sendo R$ 15 mil para os primeiros colocados e R$ 5 mil para os segundos colocados. Mais informações no site educaçãoemdireitoshumanos.sdh.gov.br. A cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte, agora é um bem cultural brasileiro protegido por lei. A cidade foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. A capital Potiguar encanta os visitantes com os mais de 400 quilômetros de costa atlântica conhecidos em passeios emocionantes de bugue entre mar, dunas e lagoas. O tombamento do conjunto arquitetônico, urbanístico e paisagístico do município de Natal tem como objetivo preservar os bens de valor histórico, cultural, arquitetônico, ambiental e também de valor afetivo para os moradores. A ideia é garantir a preservação desses bens. E amanhã, a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Penha de França, em Corumbá de Goiás, vai ser reinaugurada. A obra teve início em 2012. No interior, tem um acervo formado nos últimos séculos por bens móveis e integrados, como os altares, o forro, pratarias, as imagens e quadros sacros. Em 2004, o conjunto arquitetônico de Corumbá de Goiás foi tombado como patrimônio cultural brasileiro também pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Incentivar e fortalecer a reflexão sobre as desigualdades entre homens e mulheres no Brasil. Esta é a ideia do prêmio Construindo a Igualdade de Gênero. Escolas e estudantes do ensino médio, graduação e pós-graduação podem inscrever redações, artigos científicos e projetos pedagógicos sobre o tema. As inscrições vão até o dia 28 de novembro e devem ser feitas pelo site igualdadedegênero.cnpq.br. A Polícia Federal deu início nesta sexta-feira à Operação 13 de junho para desarticular uma organização criminosa que praticava fraudes para conseguir empréstimos na Caixa Econômica Federal. Estima-se que mais de 3 milhões de reais foram desviados. Os policiais federais cumprem 37 mandados de busca e apreensão domiciliar e seis mandados de prisão temporária. A investigação teve início com a instauração de um inquérito policial em abril deste ano quando foi descoberta a existência de uma associação criminosa chefiada por um empregado público da Caixa Econômica Federal que simulava a contratação de empréstimos consignados em nome de terceiros. Os acusados vão responder pelos crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira, peculato, corrupção ativa, lavagem de capitais e também de associações criminosas. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, se reuniu hoje em Salvador, na Bahia, com os secretários de Segurança Pública dos Estados. A reunião teve como objetivo dar continuidade ao esquema unificado de segurança nacional adotado durante a Copa do Mundo. Segundo o ministro, os equipamentos utilizados vão ficar para os Estados e os centros integrados de comando e controle poderão ser utilizados na segurança de fronteiras e de rodovias. Durante o Mundial, atuaram quase 300 mil homens, entre policiais militares, civis, federais, rodoviários, bombeiros, Força Nacional, além de setores de defesa e de inteligência. Também foram feitas 33 mil ações entre vistorias, prisões, escoltas e controle de migração e foram detidos 271 cambistas, flagrados na tentativa de venda de mais de 1.800 ingressos. Também foram criados 15 centros integrados de comando e controle, sendo 12 regionais, um em cada cidade sede da Copa, dois nacionais, um em Brasília e outro no Rio de Janeiro e um Centro de Cooperação Policial Internacional. Durante a reunião em Salvador, o ministro da Justiça também anunciou a criação de uma comissão que vai estabelecer novas estratégias e atividades para os centros integrados de comando e controle durante o período eleitoral. Em todos os 64 jogos da Copa do Mundo, o Centro Integrado de Operações Conjuntas de Saúde Nacional realizou 17 mil atendimentos dentro e fora dos estádios. Segundo o Ministério da Saúde, o número de ocorrências ficou abaixo do esperado se comparado com dados de atendimento em outras Copas do Mundo. Do lado de fora dos estádios, os atendimentos foram feitos em fanfests e no entorno das arenas. Dos 17 mil atendimentos, cerca de 7 mil foram nos próprios estádios, com 192 remoções para hospitais. A maioria dos casos foi dor de cabeça, mal-estar súbito, hipertensão e queda sem complicações. Também foram realizadas mais de 8 mil fiscalizações sanitárias em serviços de alimentação e de saúde e realizados 3.500 testes de HIV em unidades móveis. Ir ao estádio acompanhar um jogo da Copa do Mundo foi uma experiência inédita para a maioria dos torcedores brasileiros. É o que diz uma pesquisa divulgada pelo Ministério do Turismo. O estudo também revela que grande parte dos turistas da Copa organizou a viagem por conta própria e viajou acompanhado, seja por amigos ou familiares. 80% dos torcedores compraram os ingressos por meio do site da FIFA. O perfil do turista da Copa é homem e jovem. A maioria tem ensino superior completo ou especialização. A pesquisa do Ministério do Turismo foi realizada com 6.038 brasileiros nas proximidades dos estádios, aeroportos e atrativos turísticos, além de rodoviárias e fanfests. E mais de 3 milhões de brasileiros circularam pelo continente para acompanhar os jogos e as festas relacionadas à Copa do Mundo. A maioria deles se deslocou de avião. São Paulo ficou com o maior número de viajantes, seguido pelo Rio de Janeiro e Bahia. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e um ótimo fim de semana. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.